Está chegando a segunda edição do evento gamer mais esperado do ano. Arena Pajo Gamer. Universo de diversão, adrenalina e muita interatividade. Vem se jogar na Arena Pajo Gamer. De 25 a 27 de agosto, no Maceió Shopping. Realização TV Pajossara Record TV. Oferecimento Unite, uma experiência completa de graduação. Maceió Shopping, o shopping da família alagoana. Prefeitura de Maceió, educar é massa. Escola SESI, o mundo te espera. Cambona e Benedito Bentes.